Bom dia, bom dia pessoal, agora é exatamente 6 horas e 45 minutos, faltando 15 minutinhos para as 7 horas da manhã, beleza pessoal? Hoje dia 9 de abril de 2024, estou aqui precisamente aqui, entrando aqui nesta comunidade conhecida como Gargalheiras, beleza? A placa aí já indica aí, estou indo precisamente agora pessoal, no açude Gargalheira, conhecido como a barragem Eurico Gaspar Dutra, certo? Já faz aí uns 2 anos que eu vim aqui Ele estava Não tinha muita água, né? Tinha pouca água Mas hoje, os noticiários aí, em todo canto aí, nos blogs, redes sociais Youtube, só é o que a pessoa vê A informação é que o açude Gargalheira está sangrando, né? Ou seja, transbordando E hoje, estou indo lá, para gravar essa matéria para vocês Mostrar aí, para os inscritos do meu canal A quantidade de água O volume de água aí O jeito que essa surda está 100% da sua capacidade Beleza pessoal? E para vocês aqui não inscritos aí no canal, se inscrevam É, deixe seu like aí, ativa aí o sininho das notificações para receber mais conteúdo Esse e outros conteúdos Beleza pessoal? Aí, como vocês estão vendo aí A maravilha aí pessoal Muito bonito Parecendo aqui O Rio de Janeiro Eita pessoal Muito lindo Nunca tinha visto esse açude Desse jeito Primeira vez Espetacular Ali na frente Ali é O vertedouro Estamos quase chegando no vertedouro dele Muito bonito lá Onde atrai Muitos turistas Muitas pessoas para observar aí Essas maravilhas aí Só Deus é quem pode Fazer isso Para nós Nordestino Estamos chegando pessoal Show de bola E agora pessoal Vamos que vamos Estamos aqui precisamente aqui No vertedouro Do açude gargalheira Conhecida aí como a barragem Eurico Gaspar Dutra Aí como vocês estão vendo aí O espetáculo de água Conhecida aí como o véu da noiva Beleza pessoal? Primeira vez que eu visito esse açude aí Quando está Transbordando E há dois anos atrás Quando eu vim aqui Não estava assim Estava seco Tinha água Mas não era muito desse jeito Estava Pouco em água Agora com a graça de Deus Está um espetáculo Maravilha Muito lindo pessoal Gargalheira Rio Grande do Norte Aqui pessoal No domingo Ninguém não Como eu estava dizendo No domingo Ninguém não consegue Ficar aqui Não Que é muita gente Atrai muitos turistas Para olhar aqui Essas belezas De todo lugar Aqui do Ceridó Até gente da Paraíba De todo lugar Vem visitar Aqui essas maravilhas Gente de Natal E a distância Pessoal Daqui do açude da Gargalheira Para a capital do estado Natal é 210 quilômetros Certo? E o açude da Gargalheira Foi construído Pelo de Nox Em 1959 Depois de 13 anos Seco Voltou a transbordar Há 13 anos Ele tinha transbordado Ele tinha transbordado Esse ano Graças a Deus Ele tem capacidade De armazenamento Para 44 milhões De metros cúbicos De água Pessoal Mais de 44 milhões De metros cúbicos Fica localizado Aqui no município De Acari Rio Grande do Norte E essa água Que desce todinha Para Paraíba Muita água Pessoal Muita água Receba Você está doido É isso aí Pessoal Muito lindo E agora Pessoal Estou aqui Em cima De uma base Aqui Consegui subir E ver Uma vista Bem boa Aqui do Açude Para mostrar Para vocês A inscrito No meu canal Para quem não conhece Aí O Açude Gargalheira Assista aí Ao vivo E a cores O canal Naldo Silva Viajante de moto Minha fãzinha Aí encostada Dá para Subir De moto Mesmo É isso aí Pessoal Foto já já Com vocês Eita Pessoal Estou Já aqui Já saindo Do Açude Vou ver Se eu vou Ali No gante Que o pessoal Chama Prainha Aqui Já é Voltando Veja aí Pessoal Espetacular Os matinhos Tudo verde Nas montanhas Maravilha Açude Gargalheiras 2024 Olha aí A moto Aí E agora Pessoal Estou de volta E agora Onde eu estou É isso aí Pessoal Estou aqui Em cima De uma ponte De madeira Feita Feita De madeira Mostrando aqui Mais Do Açude Gargalheiras Pra vocês Esse lado aqui Que eu estou Filmando Pessoal É Vai destino Povoado Bulhões Vou dar Um giro Aqui Pra mostrar O lado Que fica O vertedouro Do Açude Gargalheira Olha lá Entre aquelas Duas serras Ali O vertedouro Do Açude Muita água Muita água Muita água Muita água mesmo Mais de 44 milhões De metros Cúbicos De água A capacidade Desse Açude A pessoa Fica encantada Pessoal Aqui Dá vontade Nem em casa Mais Admirando Aqui as Belezas Das águas Mandada Pelo nosso Criador Só ele Mesmo E mais Ninguém Então Pessoal Esse foi o vídeo Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Fui